Eu não falei, tem com ela que é uma prática que ele faz sempre. Olha a cabeça do Gabriel, é um full HD, é grande. Não, não vai ser do lado direito. Até você que não sabe nem deus. Lá, pastor, tá com muito? Eu queria deixar um... Achei o capacete do Gabriel. O capacete do Gabriel. Acabei de achar o capacete do Gabriel. Viu? O capacete do Gabriel. Vamos experimentar. Há chance de não dar. Há chance de não dar. Tira seu pedicato. Seu velho. Vamos experimentar. Ele não tem espírito esportivo? Não. Vamos experimentar. Ele se recusa a experimentar. Não vai andar de carro. Sem capacete não vai andar.